Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o segundo capítulo da terceira fase do livro O Verdadeiro Amor. Mas, como as outras vezes, o áudio ficou muito grande, então eu vou dividi-lo em três partes. E hoje nós teremos a primeira parte, ok? Mas antes de eu começar a leitura, já conto com a sua colaboração para deixar o seu like, um comentário. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Isso é muito importante para o canal, gente. E isso faz com que o YouTube indique o canal para mais pessoas e faz com que esse conhecimento vá mais longe. E também, falando em ir mais longe, deixe também nos comentários de onde você está escutando o áudio. Eu gostaria muito de saber até onde a minha voz está alcançando, ok? Se você quiser me apoiar também de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal clicando no botãozinho azul aqui de baixo ou no botãozinho Valeu, certo? E para mais alguns detalhes, você pode dar uma olhadinha no box de descrição, ok? Então, dados os recados, vamos para o segundo capítulo da terceira fase. O resgate do karma Juliano e Julia estão prestando serviço aos irmãos encarnados em assuntos que retratem a evolução e ajuda positiva, os cobrindo e protegendo das maleficiências e combatendo as maldades que os cercam. Isso vai dando a eles oportunidades evolutivas. Em algumas oportunidades, trabalham juntos, mas isso é muito casual. Pablo e Gatiuxa, ao contrário de Julia e Juliano, preferem sempre trabalharem juntos, optando por trabalharem com os irmãos encarnados, sendo um casal espiritual. Trabalhando sempre em parceria um com o outro. Pablo solicita uma reunião junto aos mentores espirituais. Meus irmãos, a mim e a Gatiuxa, foi concedida a opção de poder estar entre os irmãos encarnados, ajudando e auxiliando em que for preciso e ou necessário. Nós tivemos duas oportunidades, enquanto na matéria, de vivermos nosso grande amor. Por duas vezes, fomos interrompidos. Temos esse sentimento de amor vivo dentro de nós dois. Esta chama da paixão se mantém acesa dentro de nós. Por este motivo, quero pedir aos mestres que fosse permitido que eu e Gatiuxa efetuemos nossos trabalhos sempre em conjunto com casais que representem o amor, que sejam unidos não apenas na matéria, mas que sejam também um casal espiritual. Sabemos que todo irmão encarnado precisa de nossa ajuda. Este pedido é para que a chama deste amor nunca se apague e possamos, de alguma forma, ajudar os irmãos que se amam de forma sincera e verdadeira. Pablo, este conselho entende o seu pedido e pedimos aos irmãos que aguardem uma resposta nossa. Iremos nos reunir e tratar este assunto com carinho e respeito e lhes retornaremos em breve com as conclusões. Pablo saiu da reunião satisfeito, por ter a certeza que sua solicitação será atendida. Pablo, você conversou com os mestres espirituais sobre o que temos vontade? Sim, Gatiuxa. Eles pediram para aguardarmos uma nova reunião entre eles e irão nos comunicar a decisão. Você acha que é possível? Acredito que sim, pois este é o nosso desejo profundo, estarmos unidos, de certa forma, com os nossos irmãos encarnados. Sabemos que existem vínculos entre nós e os que auxiliamos na matéria, seja um vínculo de amizade ou história parecida que acaba nos aproximando. Durante este período, Giulia e Giuliano conquistaram através de seus atos o direito de subirem para os planos mais elevados. Quando chegaram ao plano de luz, procuraram por Pablo e Gatiuxa. Gatiuxa, que bom que estão aqui conosco. Ficamos felizes por estarem aqui, disse Gatiuxa. Gatiuxa e Pablo, eu quero falar com vocês. Sei de meus erros em planos materiais e também em planos espirituais. Prejudiquei muita gente, inclusive a vocês dois. Fui muito egoísta em meus sentimentos e acabei perdendo até quem me amava de verdade. E não a culpo por isso. Sei que o erro foi totalmente meu. O livre-arbítrio que me foi concedido usei de forma errada. Não podia ter feito o que eu fiz e impedi-los de serem felizes. Por isso, estou aqui para lhe comunicar que pedi uma chance por ter este sentimento de perda e para que esta chance me ajude na minha evolução. E que chance é essa, Giuliano? Indagou Pablo. Logo nós teremos esta resposta. Eu ainda aguardo uma resposta dos mentores espirituais sobre o assunto. Todos ficaram surpresos com o pedido de Giuliano e, ao mesmo tempo, curiosos em saber que forma será essa chance. Pablo e Gatiuxa são chamados até o conselho dos mentores espirituais para ouvirem deles a decisão que têm para lhes passar referente ao pedido de Pablo. Meus irmãos, Os irmãos poderão estar entre os irmãos encarnados, sendo um casal espiritual para fazerem os seus trabalhos aqui no plano espiritual. Como vocês nunca se separam um do outro, poderão viver sobre o mesmo teto onde abrigarão um grupo de irmãos para ensiná-los como se fossem uma família. Assim, poderão estar sempre unidos e mostrando aos irmãos que aqui vêm para aprender o quanto é importante o amor e a união entre eles. Pablo e Gatiuxa não escondem a felicidade que sentiram ao receber a decisão e Gatiuxa faz mais um pedido. Eu posso fazer mais um pedido a este conselho? Claro, minha irmã. Tenha a palavra. Eu e Pablo estamos muito felizes com a decisão que nos foi concedida, mas tem algo que gostaríamos muito que fosse permitido a nós dois. E o que seria esta permissão? Gostaríamos de preservar e divulgar nossa última raiz. Através dela, poderemos levar a ajuda que os irmãos encarnados precisam para chegar mais rápido e de forma mais crédula. E assim, fazer as nossas energias de ajuda espelhar por vários horizontes, podendo até chegar até os mais incrédulos através de alguma pessoa próxima. Vocês querem estar entre os irmãos representando a linhagem cigana? Sim. Se for possível, esse é o nosso desejo, pois foi o período encarnado que vivemos de forma mais viva o nosso amor e gostaríamos de poder ajudar as pessoas através desta linhagem. Não vemos empecilho para isso, mas esta permissão não depende apenas de nós. Levaremos dessa solicitação adiante e lhe informaremos posteriormente, mas não vejo dificuldade em ser aceito, informou um dos mentores. Pablo e Gatiúcha, vou solicitar que permaneçam entre nós, pois temos uma notícia a ser comunicada e gostaríamos que estivessem presentes. Irmão Misael, pode permitir a entrada dos outros dois irmãos? Giulia e Giuliano entram no local onde está sendo realizada a reunião. Pablo e Gatiúcha ficam surpresos em vê-los e ansiosos para saber o que Giuliano solicitou. Meus irmãos, estamos aqui reunidos para comunicar ao irmão Giuliano a sua solicitação. Queremos adiantar que foi de nosso agrado o vosso pedido e, por isso, não tivemos dificuldades em conseguir o que solicitou. Irmão Misael, tenha a palavra. Meus irmãos, o irmão Giuliano quer corrigir os erros do passado e, como nas últimas oportunidades que esteve encarnado, ele foi ambicioso em separar por duas vezes o verdadeiro amor. Nos solicitou uma nova chance na matéria para corrigir isso. Sua solicitação foi atendida, meu irmão. Lhes foi concedida permissão para reencarnar. Será uma missão curta, onde sua missão será conquistar o amor e unir duas pessoas que se amam e são impedidas de estarem juntas. Terá de conquistar o que estão à sua volta. Se cumprir, ao desencarnar, retornará até nós e aqui estaremos lhe aguardando. Obrigado pela oportunidade. Quando devo começar a me preparar para reencarnar? Agora mesmo, será conduzido para a preparação para o reencarne. Todos que ali estão ficaram surpresos com a solicitação de Giuliano. Nunca imaginaram que esta seria sua chance e oportunidade de mudar. Sempre teve muita mudança de temperamento e estavam apreensivos com ele, mesmo com a evolução que teve. Giuliano foi conduzido até uma ala onde os irmãos são preparados para serem reencarnados. Giulia, Pablo e Gatiúcha se emocionaram com Giuliano e ficaram felizes por ele estar querendo corrigir seus erros. Após Giuliano ser levado, todos se retiram do local e voltam às suas tarefas habituais. Passado um período, o irmão Misael se reuniu com Pablo e Gatiúcha. Trago boas notícias para vocês. O pedido de poder seguir na linhagem cigana foi aceito. Vocês serão transferidos para lá agora. Vamos. Pablo e Gatiúcha não escondem a alegria e a emoção de mais uma conquista. Irmão Misael, você tem notícia de Giuliano? Sim. Ele está no ventre da sua progenitora. Ele terá de enfrentar o racismo e o preconceito social e econômico, pois a diferença de classe entre a progenitora e o progenitor é enorme e terá como missão fazer com que os pais de seu progenitor aceitem tanto a ele quanto a sua progenitora. Poderemos ajudá-lo? Poderemos protegê-lo, minha irmã. Impedir que façam a ele maldades, desde que sem merecimento, pois o casal também sofreu influência dele enquanto ele estava no umbral e foi ele que escolheu este casal. Sabemos que a missão dele não será fácil e estamos aqui para orientá-lo. A conquista da sua missão é unicamente dele. Está certo. No que nós pudermos orientá-lo à conquista, estaremos à disposição. Curiosamente, Julia irá acompanhá-lo bastante, será sua mentora e quando desencarnar novamente, ele pediu para que também viessem para a linhagem cigana. Na verdade, estão querendo selar a paz e a amizade com vocês. Meus irmãos, como irão se apresentar aos irmãos encarnados, vocês devem adotar o visual cigano e se quiserem, podem também, se for da vontade de vocês, adotarem novos nomes. Já pensamos nisso, irmão Misael. Nós queremos ser referenciados por Felipe e Margarita. A partir de agora, então, vocês serão chamados apenas por estes nomes. Felipe e Margarita chegam à falange cigana já utilizando as vestimentas tradicionais ciganas e seus objetos que utilizarão para ajudar a orientar e a se comunicar com os irmãos encarnados, tanto através de reuniões espirituais, quanto através de médiums de comunicação, onde será realizada a comunicação por fala ou por tarô e runas. Juliano, enfim, reencarnou e agora adota o nome de Juan Carlos, uma criança muito pobre, filha de uma mãe negra que mora em um casebre e um pai, filho de empresários muito rico na Europa Central. Sua missão será conquistar o amor das duas famílias para que elas o aceitem e concordem com a união de seus pais. Seu período encarnado será curto e ele desencarnará ainda criança e, por isso, a sua missão será mais difícil. Os pais do rapaz não aceitam o namoro e não reconhecem o Juan Carlos como membro de sua família, mesmo porque a menina ficou grávida ainda solteira do filho deles e ele tem dúvidas da paternidade desta criança. Os pais de sua mãe são de família muito humilde e acabaram escondendo a moça e a gravidez por vergonha. Nesta época, é humilhante ser mãe solteira. A sociedade é impiedosa nestes casos. Juan Carlos nasceu um menino lindo e alegre, uma criança que traz dentro de si uma luz diferente. Seu pai, Joshua, e sua mãe, Maria, se encontravam escondidos de seus pais. Ninguém queria qualquer tipo de aproximação pelo lado oposto da família. Quando Juan está prestes a completar o seu primeiro ano de vida, o pai de Joshua adoeceu e os médicos deram poucas esperanças de vida para ele. Então, Joshua tomou uma decisão. Mesmo sabendo que seu pai não aceitava o seu filho com Maria, sabia que ele gostava de criança. Maria, o meu pai está muito doente e os médicos disseram que seu estado é muito crítico e que não acreditam em sua recuperação. Sinto muito, Joshua. O que pretende fazer agora? Eu pensei em levar o Juan Carlos para ele ver. Não é justo ele morrer sem conhecer o próprio neto. Poderá ser pior. Você sabe que ele não aceita o nosso filho. Tanto que para você poder vê-lo, tem que vir escondido. Eu sei. Pensei em algo para ele conhecer o Juan Carlos sem saber que é nosso filho. O que está pensando? Meu pai não conhece você. Ele não aceitou o nosso relacionamento e nunca quis saber quem era a mãe do neto dele. Nem mesmo a minha mãe lhe conhece. Sim, mas o que está pensando em fazer? Você ainda não me disse. Vou levar você e o Juan Carlos até a casa de meus pais. De início, não vou dizer quem são. Direi que é uma moça que me pediu emprego. Está querendo que eu fique de empregada na casa de seus pais? Eles que me odeiam e odeiam nosso filho sem sequer conhecê-lo? Achei que assim vocês poderiam se aproximar e eles poderiam te conhecer melhor. Desculpa, Joshua. Mas o que você está me pedindo é humilhante demais. Eu não ligo para trabalhar como empregada. Mas passar por uma mentira? Isso você abusou na intenção. E além do mais, eu não tenho a menor intenção de conhecer o seu pai. Se quiser levar o Juan Carlos para ele conhecer, até aceito. Desde que eu fique no portão da casa deles, esperando você sair com ele de lá de dentro. Está certo. Eu errei mesmo em lhe pedir isso. Mas fico feliz em ter permitido que eu leve o Juan para o meu pai conhecê-lo. Mesmo porque ele está nas últimas. E eu não acho correto ele não conhecer o próprio neto. Mesmo sendo ele quem nunca quis conhecer. Joshua e Maria vão juntos até a porta da mansão dos pais de Joshua. Levam o Juan Carlos e ao chegar no portão, Maria se recusa a entrar. Eu não vou entrar. Vou ficar aqui no portão aguardando. Pode levar o Juan. Mas não demore. Vou ficar angustiada. Entre e esperem no jardim. Não vou entrar onde eu não sou bem-vinda. Maria entrega o Juan para Joshua, que entra carregando seu filho. O que os olhos deles não podem ver é que Joshua entrou acompanhado dos mentores espirituais, protegendo energeticamente a ambos. Ao entrar na casa com o Juan no colo, os empregados ficaram olhando sem entender o que viam. Quem era a criança que ele trazia no colo? Quando entrou no quarto de seu pai, ali somente estava a enfermeira e seu pai, que estava dormindo. Que criança linda, como ele se chama? Perguntou a enfermeira. Juan Carlos, ele é meu filho. O meu pai ainda não o conhece. Achei que ele deveria conhecer antes de morrer. Fez bem em trazê-lo. Coloque ele na cama ao lado de seu pai. Joshua colocou o bebê ao lado do pai na cama e ficou olhando o Juan mexendo com o seu pai, que estava dormindo. Senhor Joshua, este menino tem uma luz diferente. Ele tem um destino bonito à frente e poderá mudar a vida de todos. Obrigado, enfermeira. Mas por que está dizendo isso? Não sei qual será a reação do meu pai quando ele ver o menino. Ele poderá lhe surpreender. Eu vejo no semblante dele que ele tem uma proteção divina muito grande e está aqui para fazer a diferença. A mãe de Joshua entra no quarto e quando viu uma criança ao lado do marido, foi logo perguntando Quem é essa criança negra? Não me diga que você teve coragem de trazer esse bastardo para dentro da minha casa. Ele é o seu neto e meu pai tem o direito de conhecê-lo antes da sua morte. Tire já esse bastardo de dentro da minha casa. Já! O pai de Joshua acabou por acordar com a discussão entre os dois e, ao abrir os olhos, viu logo Juan Carlos com um lindo sorriso no rosto e olhando admirado para ele e mexendo com ele. Enquanto Joshua e Stephanie discutiam, não perceberam que Eduardo estava brincando com Juan na cama. Quanto tempo eu acordava e não via um sorriso tão bonito assim. Joshua e Stephanie ficaram olhando o Edward brincando com Juan na cama. Nem parecia aquele paciente em estado terminal. A enfermeira ficou só observando. Eduardo quis mudar a expressão e não conseguiu devido ter se encantado por Juan. Em torno dos dois, um grupo de mentores, entre eles Felipe e Margarita, mantém um campo de luz. Por que trouxe esse menino para esta casa sem a minha permissão? Achei que estava na hora de conhecê-lo. Fez muito mal. É melhor levar esta criança daqui. Joshua, um pouco frustrado com as palavras de seu pai, pegou Juan em seus braços e foi se retirando do quarto quando ouviu de sua mãe. Nunca mais traga esse bastardo para dentro desta casa. A enfermeira acompanhou Joshua e, ao chegar no corredor, disse Joshua, traga essa criança mais vezes. Você ouviu-lhes falando? Mas o coração do seu pai está falando outra coisa. Seu pai ficou apaixonado pelo menino. Há tempo eu não o vejo assim. Vou pensar no que está falando. Joshua segue com Juan para fora da casa e vê Marriá o aguardando do lado de fora do portão. Um dos motoristas da casa reconheceu Marriá, mas preferiu não a chamar. Além de não entender o que ela fazia ali na casa de seu patrão com um bebê no colo e o filho do patrão, sabia que o casal de patrão era racista e não gostava de negros. Anny, a enfermeira, da janela do quarto, viu que o motorista estava olhando para ela e desconfiou que os dois se conhecessem. Pronto, Marriá, aqui está o nosso filho. Espero que não tenham judiado dele. E como foi lá dentro? Ficaram encantados com Juan e meu pai até brincou com ele. Até saberem quem ele é na verdade. Aí pediram para sair com Juan. Não quero mais o Juan com os seus pais. Tenho medo que eles possam judiar dele. Para ser sincero, acho até que meu pai gostou do neto. Você me disse que ele pediu para tirar o Juan da casa. É, mas ficou brincando com Juan. Até a expressão dele parece ter melhorado. Marriá levou Juan para sua casa, onde seus pais estavam aflitos por não saberem onde ela estava com Juan. Onde você e o Juan estavam até agora? Estávamos preocupados. O pai de Joshua está muito doente. Você ainda está se encontrando com este rapaz, escondida de nós? Ele é o pai de Juan. Ele tem o direito de ver o filho. E eu gosto dele. Direito? Ele tem obrigação de reparar o mal que fez a você. Ele te engravidou e nunca assumiu você. Só porque você é negra. Para a família dele, você e seu filho não existem. Eles só olham para a gente de nossa cor para ser empregados deles. A família nunca quis saber nem de você e nem de seu filho. Eu sei de tudo isso. Mas Joshua tem visitado o menino e ele faz o que pode para dar amor e atenção ao filho. Para poder criar o Juan sozinha, você dá duro trabalhando de empregada e fazendo limpeza na casa dos outros e tem de mentir que não tem filho porque, se souberem, ninguém te dá trabalho por ser mãe solteira. E fala que este moço te dá atenção. Ele tem me ajudado com dinheiro para poder comprar as coisas para o Juan. Era só o que me faltava. A minha filha aceitando o dinheiro de homem. Ele é o pai de Juan. Quero ajudar nas despesas do menino. Não é para mim que ele está dando o dinheiro. É para o filho dele. Está bem. E o que tem a ver a visita demorada de Joshua com a doença do pai dele? Levamos o Juan para o pai dele conhecer. Como é que é? Mãe, o pai dele está nas últimas. Joshua pediu que o pai conhecesse o Juan antes de morrer. Aquela família não merece conhecer o Juan. Não esqueço que mandou o motorista aqui com dinheiro para você tirar ele enquanto ele ainda estava no seu ventre. E nem sequer eles sabem quem você é. Eu concordei em levar o Juan para o Sr. Eduardo conhecer. Mas já pedi para o Joshua não levar mais. Está bem. Da próxima vez que quiser encontrar o pai do seu filho, fala para ele que ele pode vir aqui em casa. Seu pai não vai mais pegar o facão para ele. Está bem. Eu vou falar com ele. Vá se lavar para me ajudar com a janta. No plano espiritual, os mentores retornam satisfeitos com o desenrolar do encontro. Sabem que o mais importante ocorreu com o Eduardo. Sentir o sangue do seu neto ao seu lado e ter despertado dentro dele um sentimento que nunca tinha sentido. Stephanie sempre quis ser a mais durona. Só que no fundo, dentro de seu coração, bateu um arrependimento por não ter pego o menino no colo. Felipe e Margarita Acho que a missão de nosso irmão será um pouco mais fácil do que imaginamos. O difícil será os pais de Joshua aceitar a união. Irmão Misael, estaremos acompanhando o Juan para que ele tenha sucesso em sua missão. Nós devemos esta ajuda a ele. É muito nobre de vocês tomarem a frente como mentores espirituais de Juan. Este irmão realmente precisa conquistar essa missão para livrar todas as mágoas anteriores. Eduardo, curiosamente, começou a apresentar melhoras em seu quadro clínico após a visita de Juan. Anne percebeu que a visita do neto mexeu com Eduardo, que começou a ter um estímulo para lutar pela vida. O Dr. Carl veio visitá-lo, como faz a cada dois dias. O senhor está mais animado hoje, Sr. Eduardo. Realmente, hoje acordei me sentindo melhor. Acho que foi a visita que recebeu estes dias, disse Anne. Este assunto está morto e enterrado, Srta. Anne. O meu marido não iria melhorar apenas porque recebeu uma visita de um bastardo qualquer, respondeu Stephanie. Desculpe, senhora. É que o Sr. Eduardo apresentou melhoras significativas após o menino sair do quarto. Melhorei porque o Dr. Carl é um bom médico. Vamos aguardar um pouco mais e pedirei novos exames para poder avaliar melhor o quadro. O Dr. Carl saiu do quarto após se despedir e discretamente fez um sinal, chamando Anne, que o acompanhou fora do quarto. Por que você falou que o Eduardo melhorou após uma visita? Me explica melhor isso. Há dois dias atrás, o filho dele, o Joshua, trouxe uma criança mulata e colocou na cama do pai. Quando a Sra. Stephanie entrou e viu, ficou muito brava. Neste momento, o Sr. Eduardo acordou e ficou brincando com o menino, até que Joshua falou que era o neto dele. Aí ele pediu para levar o menino embora. E por que você acha que a visita desse menino fez bem a ele? Eu sei dessa história e eles não gostam nem de tocar no assunto desse neto. Eles o rejeitam e não querem nem saber quem é a mãe desse neto. Porque eu vi um brilho nos olhos dele quando viu a criança e como ele se animou. Tenho certeza que o coração de avô falou mais alto. Ele nega, mas o menino mexeu com ele. E isso eu tenho certeza. Eu te aconselho a não ficar falando nessa casa sobre essa criança. Para eles, ela não existe. Não acredito que a visita fez Eduardo melhorar. Vamos aguardar para ver como evolui o quadro dele. Está bem. Qualquer novidade, eu lhe aviso. O Dr. Carl se retirou. E Anne continua com a convicção que se o Juan Carlos estivesse mais próximo, o quadro de Eduardo melhoraria bastante. Ela sentiu que Eduardo ficou emocionado e contente em ver o menino em seu quarto. Anne tem uma espiritualidade apurada e sabe que ali existe uma troca de energia diferente e que esta energia pode, sim, ajudar a Eduardo melhorar. Já de volta ao quarto de Eduardo, Stephanie é firme com Anne. Anne, você tem cuidado muito bem de meu marido. Não posso me queixar. Mas se você voltar a tocar naquele assunto, eu serei obrigada a substituí-la. Está claro? Sim, senhora. Isso não vai voltar a acontecer. No plano espiritual, os mentores estão observando os fatos acontecendo e sabem que Anne poderá ajudar na aproximação de Juan com a família. Preferem aguardar os fatos acontecerem antes de interferir na aproximação. Mesmo porque a missão pertence ao espírito de Juan em conquistar a todos. Mesmo Felipe e Margarita, sendo seus mentores e protetores, não podem interferir nos fatos para que a missão seja cumprida. Com o passar dos dias, Eduardo vinha apresentando uma considerável melhora em seu quadro clínico. De repente, ele começou a piorar e a recusar a se alimentar. Todos da família já estavam se conformando com a situação, pois estavam apenas aguardando a morte de Eduardo devido seu quadro clínico. Anne aproveitou uma manhã em que estava sozinha na casa com Eduardo e começou uma conversa proibida. Senhor Eduardo, há dias o senhor não está se alimentando. O senhor estava tão bem, parece triste nos últimos dias. É verdade, eu me sinto triste nos últimos dias. E qual o motivo de tanta tristeza? No leito de morte, como eu me encontro, a gente começa a pensar na vida que teve, em atitudes e comportamentos, e a pensar se tudo o que fizemos estava correto. Se refere ao filho de Joshua? Também. Quando a gente tem poder nas mãos, não medimos consequências para o que exigimos das pessoas, para que tudo saia como queremos, e muitas vezes passamos por cima da razão, como um trator, esmagando o correto, sem ver quem vai sendo esmagado. O senhor acha que errou em não querer conhecer o seu neto? Também. Não vou negar que a presença daquele menino me fez sentir bem. Só que agora é tarde para conviver com ele. É meu neto. Mas o fato de ser filho de uma negra irá trazer problemas para os meus negócios. Os empresários da região não aceitariam esta convivência. E por que o senhor não luta para conviver mais com o seu neto, indo contra os empresários e lutando pelo direito de ser avô? Estou muito doente. Eu não tenho mais tempo. Eu acredito que com o estímulo das visitas do seu neto, o senhor voltará a melhorar. De que está falando? Vou encontrar uma solução para isso. E depois vou conversar com o senhor. Está bem. Mas é melhor não comentar com ninguém esta conversa. Nem todos irão concordar. Será mais prudente. Realmente. Annie ficou pensativa se iria fazer o que achava correto. Ela acreditava que com a presença de Juan Carlos ao lado de Edward, seria muito positivo para sua recuperação. e que o incentivaria a lutar novamente pela vida. Como fazer isso sem consentimento da família? E sem que Stephanie soubesse? Já que ela jamais autorizaria este reencontro. Continua na segunda parte do capítulo 2 da terceira fase. Até lá!